Bom dia gente, eu estou vindo aqui gravando esse vídeo aqui para deixar para vocês o meu testemunho quanto ao uso do aparelho Nippon Flex na questão da coluna. Eu há um ano e seis meses atrás eu tive a minha coluna fraturada, minha primeira vértebra foi fraturada, ela abriu quatro milímetros, rompeu quatro ligamentos aqui do outro lado e deu o desvio até na sétima vértebra. Passei 45 dias de cama sem poder movimentar o pescoço para nada, mas graças a Deus eu que tinha um diagnóstico pelo médico que eu ia sofrer com dores, 24 horas o resto da minha vida e eu não me conformava com isso. Até que um dia apareceu uma amiga aqui em casa e me apresentou o aparelho Nippon Flex. E eu não tive outra alternativa se não veio ali uma melhora para a minha saúde. E adquirimos o aparelho Nippon Flex, passamos a usar esse aparelho. Depois de cinco dias de uso eu comecei a ver melhora nas minhas dores, que eram 24 horas, dores agudas. E eu passei a ver melhora nas minhas dores. E hoje, depois de nove meses de uso do aparelho Nippon Flex, a minha situação, para vocês verem, é essa. Eu estou aqui carpindo um quintal de mandioca. Podem ver, estou até suado, está aqui a inchada. Então, se você tiver com dúvida, não tenha dúvida. Porque eu tomei a decisão e adquiri o aparelho. Foi o investimento mais bem feito que eu já fiz na minha saúde. Eu, graças a Deus, abaixo de Deus, o aparelho Nippon Flex tem feito um efeito muito bom para a minha saúde, e na saúde da minha esposa. Então, não tenha dúvida. Adquira já o seu aparelho Nippon Flex, que vocês não vão se arrepender. Então, é isso. O meu nome é Elias. E eu estou aqui só para deixar o meu testemunho para vocês. Obrigado.